Alta aqui Algum esquadrão pode disponibilizar um membro aí pra cá que o... Ó, galera, eu já tô pegando a bandeira aqui, tá? Tô pegando uma das bandeiras Eu tô pegando o Thelson West Galera, a tanque tem mais leve dentro da parte 2, tá? Ali, na marca tanque inimigo, segue reto, não atire ainda, segue reto Os pesados, se puder andar em 2 também é bom Não um pesado com pesado, sabe? Tipo, um pesado e um leve Para, do lado desse trailer aqui Pra poder tá... 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 tá divulgando o outro Vem pro chat aí Oi? Vai desligar o chat? Acho que ele foi pra direita Se livre um motor Boa noite, eu tô... Como tu vinha comigo aqui, pra, assim, entrar? Ah, fogo livre, fogo livre à frente Cara, a gente tá com contato aqui, mano Fogo livre ali à frente, boa Os quatro três, coloca o nóis, coloca o nóis, vamos pra outra bandeira Ah, recarrega Fogo livre Segue mais um pouco à frente Quando eu tiver visão, se avisa o... Tá atrás do trailer Sim, quando eu tiver visão, se avisa Tá totalmente perdido, ele tá tentando desviar da barra, velho Aí ele foi embora Para do lado do trailer aqui O trailer não do bom, né, gente? Alto aqui Sem visão Certo, desliga o motor Contato alto aqui Vira pra direita Torre vira pra direita também Vira só um pouquinho pra direita Torre vira pra direita Ali na marca Ali na marca Pronto, pode parar de virar A torre ali na marca Fogo livre É um Sherman Firefly Consegue ver? Tá atrás da árvore, tá atrás da árvore Vai um pouco mais pra frente Então até a marca ali Alto aqui Alto Para de mexer Ele tá ali, ó Do lado do moinho Fogo livre Matem Sherman Down Maravilha, Wolf Esquerda, vou ver Liga o motor Avança até a marca Pegando a bandeira do centro, galera A gente tá começando uma puxada pra centro Ou east Agora G3, tem que ir lá e que ilumina o sol Alto aqui Alto aqui G3, alto G3, alto G3, alto Isso Beleza Segue a estrada Até eu falar alto É amigo da G3, né? Sim Vira pra frente Alto aqui Alto aqui Se liga o motor Segue reto a estrada Enemigo, totalmente É você na prolimada Quatro Trama atrás de vocês Pega um fogo Galera, tomo cuidado aí Ó, eles vão vir Na bandeira do centro Tá, galera? Tem que estar ali na bandeira do centro Ali, ó Tá vendo as antenas, Wolf? Ali na marca Tá vendo as antenas? Fogo livre A frente sua, o Squad 4 Fogo livre Boa Ricochetou No nosso aliado Fogo livre Ali você tá acertando a torre Tá vendo as antenas? Tô, tô, tô Pegou! Explodimos o motor dele, eu acho Não sei se explodimos ele ou só o motor dele Fogo livre Fogo livre Fogo livre, ele tá ali ainda Ele avançou um pouco mais É ali na cena Tô vendo, tô vendo Seguia pelas antenas Vai, vai Ele ainda não explodiu, cara Tá pegando fogo A gente explodiu? Não, não Ainda não, ainda não Quero explodir o tank down Bom trabalho Super bar Quer que a gente siga pela frente? Recua aí pra gente conseguir passar o Squad 4 E o bairro nós É no centro Tank 4, recua pra gente conseguir passar Desliga o motor, tô ouvindo Atrás da gente Ali na marca Vai pra frente Vira a esquerda aqui dessa casa Correndo Vira aqui Vira aqui pra esquerda da casa Correndo Vira pra esquerda Aqui, alta aqui Direita, esquerda Fogo livre Fogo livre Fogo livre Tem um bounce nele Boa, tá fumacando Mas tem outro, cara Tem outro A gente vai ser flanqueado aqui A gente tem que destruir esse rápido A gente vai ter na torre Vai mais rápido Puta, pegou a torre Não pode Puta vida A gente não vai ser destruído pra um Firefly Ah não, velho The fuck Onde que um Tiger perde pra um Firefly Frente a frente, velho Tiger vai pra Central East Cara, a gente perdeu com o Firefly Frente a frente, mano É indico, não Sistema de vida que eles colocaram Nessa porra desse jogo Agora pra tanque É muito ruim, velho Eu gravei ainda Nosso tanque tava com a vida cheia Perdeu com o Firefly Frente a frente Puta que pariu Esses caras, velho Passou por cima do cara Volta pra estrada agora O cara do meu tanque aqui é meio ruim E ele não tem mim Está aqui na tua frente Alto aqui A nossa frente falou Não tô sentindo Tá na esquerda Não vai cair não, meu tio Recua, recua Aonde isso? Recua, recua Sem certeza que tá pra esquerda Tá parecendo que tá vindo da esquerda Tá batendo na esquerda Aí, calma Esse Chrome ali, ó Tá destruído Não tá nem mirando pra gente Ah, o cara saiu Só eu aqui não, a gente pode Recua, recua Vai, dá ré, dá ré Caralho, eu tinha um gê Mas parou de atirar Alto aqui Continua seguindo reto aqui A esquerda A direita, quer dizer Vou ter que levar o tanque Alto aqui, alto aqui Alto aqui, direita Pegamos de trás Fogo livre O motor Não explodiu No motor No motor, no motor, cara Foge o motor dele Primeiro só ele foge Boa Vai atrás dele Vai atrás dele Se aproxima mais Ele vai fugir A gente tá perseguindo A gente tá perseguindo um Chrome aqui, cara Vai, 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 vai Vai pela estrada Ah, esse cara não pode fugir Aí, ó, ele tá aqui, ó Fogo livre Fogo livre Pode No motor, ele consertou o motor Rouba aqui ou não, por favor Já morreu, já morreu Puta Você é que matou Segue reto, então Eu dei um tiro Ele explodiu O cara errou o tiro Mira, bota a torreta pra frente Tá, 12 horas a torreta Acabamos, já acabou o jogo E eu caí, sério O cara negro, fora do tanque O cara negro, fora do tanque